E foi inaugurado hoje o viaduto da Avenida São Paulo em Aparecida de Goiânia, bem ali na divisa com Goiânia. A obra, que custou cerca de 13 milhões de reais, atrasou um pouco, mas foi entregue. Para a população, uma conquista bem importante. Moradores, comerciantes e autoridades vieram prestigiar a inauguração do viaduto no cruzamento das avenidas São Paulo, Rudá e Tapajós. A obra foi iniciada em maio de 2018 e a previsão de entrega era novembro do ano passado. Aqui é um local onde talvez tenha o maior tráfego em Aparecida e talvez em Goiânia. São cerca de 55 mil veículos por dia. Essa acessibilidade aqui, com certeza, ela facilitará muito a vida dos nossos usuários aqui da Avenida São Paulo, da Avenida Rudá e de toda a região aqui. No viaduto, o vereador João Antônio Borges, toda a iluminação, tanto na parte de cima quanto de baixo, é em LED. E é o primeiro ponto do município a receber o projeto Galeria Cidade, incentivando a arte urbana e valorizando os espaços públicos. Todas as artes trazem elementos da cultura de Aparecida. Aqui, por exemplo, o violeiro e o catireiro. Todos os domingos, nós vamos estar fechando aqui esse ponto para que as crianças, adolescentes, os jovens, as pessoas que moram nessa região possam estar desfrutando, andando de bicicleta, patinete, correndo e, claro, também, vendo esse espaço aberto. Para quem mora ali pertinho e vivencia os transtornos do trânsito, o viaduto é uma esperança de melhoria. Eu creio que foi uma grande conquista porque eu moro aqui na Vila Brasília, na Avenida Brasília. Eu, há 10, 15 anos atrás, eu saía de ônibus daqui, desse terminal, lá no centro. Era 17 minutos de ônibus. Hoje, de carro, eu gasto 20 minutos para atravessar essa parte do Correio aqui. Eu moro também aqui há uns 30 anos, porque eu moro aqui na Vila Brasília. Mas foi muito bom esse viaduto aqui para nós. Obrigado.